Então, eu não sei se esse vídeo aqui será postado no YouTube também, ou ficará somente na fanpage, mas eu quero explicar agora com clareza aquela ideia da consultoria de beleza online. Minha gente, é o seguinte, consultoria de beleza é algo que eu presto há muito tempo, assim, nada a ver com canal no YouTube ou com esse lance todo de internet. Não vou mentir pra vocês que eu sempre tive um gostinho, assim, de fazer um consultório online gigantesco. Consultoria online não chega nem perto, jamais, jamais vai ficar no lugar de uma consulta ao dermatologista, que isso é uma coisa totalmente diferente. Consultoria online que eu presto pras pessoas que me acompanham há muito tempo, assim, nada a ver com internet, as minhas clientes sabem do que eu tô falando. É algo assim, ó, eu ajudo a pessoa, eu auxilio a pessoa naquele processo de tratar a pele com os produtinhos que ela tem, ou então com os produtinhos que ela deseja adquirir comigo, baseada nos produtos que eu já uso. Outra coisa que eu preciso deixar claro pra quem deseja contratar o meu serviço de consultoria, é que, assim, ó, a consultoria, ela não vai ser o remédio pra acabar com a acne ou com as manchas na pele. Isso, gente, é algo que é muito específico, sabe? É algo que, às vezes, precisa de entrar com um tipo de medicamento que eu não tenho o poder de prescrever medicamento. Quem já trabalha comigo, né, nessa parte de consultoria já sabe. Eu até posso auxiliar, assim, sabe, aqui e ali algumas pinceladas pra clareamento de pele, dou as minhas dicas, as minhas receitinhas, as minhas misturinhas e a gente vai colocando tudo ali dentro da rotina de pele de cada pessoa, que é muito específico, né? Só que a consultoria, ela não vai ser o fim da acne e não vai ser o fim da mancha de pele. Serve pras pessoas que desejam tratar a pele, deixar a pele saudável, bonita, tirar uma ruguinha aqui, deixar a pele mais esticadinha ali. Realmente, envelhecer, digamos assim, porque os dias passam e a gente envelhece. É normal. Mas envelhecer essa pele com saúde. Então, nesse caso de consultoria, entra tudo, entra uma alimentação um pouco mais saudável, alguns alimentos que podem comer ou não comer, mas tudo isso, gente, é assim, muito limitado, sabe? Não tem nada a ver com médico, com nutrição, nada a ver com isso. Então, eu preciso deixar bem claro. Mas aí, como que funciona nessa coisa toda, assim, de consultoria de beleza? O trabalho todo é feito por e-mail. Por quê? Porque assim, eu tenho mais tempo de estudar o caso da pessoa. Eu tô falando esse lance de e-mail porque eu tô trazendo aqui pela internet, né? Tem gente que faz consultoria cara a cara, que daí é outro tipo de trabalho. Mas aqui, pro pessoal que me acompanha de longe, deseja muito contratar o serviço de consultoria, vai funcionar assim. Entre em contato comigo por e-mail e a gente acerta ali coisas de pagamento, de depósito. O valor da consultoria é um valor baixo, mas é baixo mesmo, não é nada estrondoso, não. Mas aí, eu vou explicar tudo no e-mail pra pessoa, sabe? Eu vou comentar aqui por cima pra poder ajudar, né? Pra não ficar com muitas dúvidas. A pessoa, ela precisa me mandar um e-mail com toda a sua rotina de pele, com tudo que faz ou já fez, se usa ácido, se não usa, qual filtro solar que usa, claro, né? A sua idade e o que ela deseja com a pele. Ah, eu quero uma pele mais jovem, eu quero diminuir os poros, eu quero uma pele mais saudável, uma pele com brilho, eu quero uma pele com menos flacidez, realmente relacionado à beleza da pele e à saúde da pele. Mas que eu vou fazer todas as perguntas, vai estar tudo ali certinho, eu vou orientar bem essa pessoa. Então, ali, eu vou ter entre 4, 5 dias, uma semana no máximo pra estudar aquele e-mail e estudar, então, um plano de tratamento de pele pra essa pessoa em específico. Aí, eu vou enviar o e-mail pra pessoa, com aquele protocolo de pele, tudo certinho, e a gente vai conversando, sim, trocando o e-mail sem problema. A consultoria, ela tem validade de 1 mês e meio a 2 meses, mais ou menos, que é quando que termina esse plano, né, de tratamento de pele, porque aí a pessoa precisa renovar o protocolo de pele e assim por diante. Se ela deseja permanecer naquele protocolo de pele, vai ser por conta e risco. Eu sempre indico que renove, sim, troque alguns produtos, porque faz parte dos cuidados com a pele. Gente, eu preciso falar que assim, ó, esse programa de consultoria online, as pessoas não são obrigadas a contratar, tá? Isso é uma prática que eu já faço há bastante tempo, como eu falei, e aí eu trouxe pra fazer essa prática online. Os produtos que eu vendo, as dúvidas que eu tiro das pessoas, vai continuar tudo o mesmo, tranquilo, de boa. Algumas pessoas me perguntaram por que não tem como prestar essa consultoria pelo WhatsApp. Porque assim, ó, o WhatsApp é algo muito na hora, né, muito real ali. E pra fazer essa prática, a pessoa, ela tá contratando o meu serviço. Eu preciso, eu tenho, eu quero dar um retorno pra pessoa satisfatório. E só que pra fazer um protocolo de pele, eu preciso ter tempo, eu preciso estudar, né, essa pele, as respostas que a pessoa me deu. Então, isso tudo, pra essa prática, seria melhor fazer por e-mail. Depois, assim, a longo prazo, se der certo, né, tudo isso online, eu quero fazer pelo Skype, mas isso aí é assunto pra mais adiante. Primeiro eu vou implementar esse lance, assim, de consultoria online pelo e-mail, que eu acho um pouco mais seguro, né, e mais confortável também. E aí depois a gente conversa se eu vou continuar prestando a consultoria online ou não. E eu quero agradecer a lista que eu tenho de pessoas já na espera pra contratar o serviço de consultoria de beleza online. Muito obrigada por tudo, nossa, pela espera, pela procura, muito obrigada, de verdade. E a agenda, a partir da postagem desse vídeo, já estará aberta. Então, é só deixar um e-mail pra mim pra gente poder conversar, se acertar, beleza. Então, o vídeo foi esse. E quem tem alguma dúvida sobre a consultoria, sobre esse lance todo, né, deixa um e-mail pra mim com todas as dúvidas que tu tem e eu vou te responder com todo prazer. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.